A noite passada você me ligou Me perguntando o motivo por que que tudo acabou Que tudo acabou E respondi foi ingrata comigo Eu que te amava até corria perigo Sozinha que me fez Mas o porquê só eu sei Só eu sei que você foi bandida e me traiu pelas costas Fiquei igual o mundo procurando respostas Viver assim não dá, mas eu também te traí Fiquei com sua amiga, ela era tão bandida Mas beijava muito bem Agora tô sozinha, livre e sem carinho Com você tô sem ninguém Fiquei com sua amiga, ela era tão bandida Mas beijava muito bem Agora tô sozinho, livre e sem carinho Com você tô sem ninguém Cara de pau igual a mim, eu juro Ninguém tem Só eu sei que você foi bandida e me traiu pelas costas Fiquei igual o mundo procurando respostas Viver assim não dá, mas eu também te traí Fiquei igual o mundo procurando respostas Fiquei com sua amiga, ela era tão bandida Mas beijava muito bem Agora tô sozinho, livre e sem carinho Com você tô sem ninguém Fiquei com sua amiga, ela era tão bandida Mas beijava muito bem Agora tô sozinho, livre e sem carinho Com você tô sem ninguém Cara de pau igual a minha, eu juro Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem